Solidão ou solitude? Você sabia que neste domingo, dia 15, é comemorado o dia dos solteiros? A origem da data é desconhecida, mas já que existe o dia dos namorados, alguém achou que seria interessante existir uma data destinada para as pessoas que não têm um parceiro ou parceira na vida amorosa. No dia dos solteiros, uma boa sugestão é que as pessoas que não são casadas, noivas ou comprometidas aproveitem para fazer atividades a fim de celebrarem a sua própria liberdade e amor próprio. E hoje, em uma entrevista especial com o psicólogo Dr. Alexander Bess, você pode entender a diferença entre ficar sozinho e ser solitário. Não ter um parceiro não é sinônimo de solidão e ele destaca o que é a solidão? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, a toda a produção, aqui quem está falando é o Alexander Bess, especialista em saúde mental e escritor. A solidão é um sentimento de profunda tristeza. Ela pode ser em períodos, como ela pode ser também uma questão mais perene ou pode ser pontual. Quando ela é perene, que é o que nos preocupa, ela está muito associada ao sentimento da depressão. Quando você tem essas duas associações, é muito perigoso para a saúde mental da pessoa conviver com esse sentimento de solidão. Então, a pessoa depressiva não pode passar para os sentimentos de solidão. Mas a solidão evoca também uma série de outras questões da saúde mental, o significado do porquê desse sentimento. O que a pessoa passou antes para ter esse sentimento? Por que ela não gosta desse sentimento? O que isso significa para ela? É uma pessoa tímida e não consegue se socializar? É uma pessoa tímida e não consegue realmente ter um relacionamento como ela gostaria? Ou a pessoa que ela gostaria de estar junto, ela não pode ficar? Então, toda a solidão tem um significado. Ele pode representar várias significações para cada pessoa diferente. Então, é sempre bom a gente analisar a pessoa que está sofrendo esse sentimento para nós entendermos o porquê dessa solidão. Se é uma condição psicológica ou ainda se é uma condição psicológica emocional ou se é uma condição psicológica clínica. E aí é totalmente diferente. A diferença é que uma é uma condição imutável, uma condição psicológica clínica é uma condição imutável, que aí se respeita a depressão e a condição emocional psicológica é apenas o estado emocional dessa pessoa. Então, portanto, é um sentimento que pode ser totalmente entrar em remissão total e deixar a pessoa livre dele. A solidão é um sentimento de vazio, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de profunda mágoa, onde a pessoa realmente se vê ali sem saída. Ela gostaria de sair, mas ela não consegue. Agora, a solitude é totalmente diferente. Quando a gente fala em solitude, é justamente o oposto da solidão. A solitude significa, principalmente, a pessoa querer ficar sozinha para refletir e meditar, especialmente. Não há elementos depressivos, não há elementos depreciativos, não há sentimentos de tristeza. Pelo contrário, há elementos de escolha própria. Então, é totalmente incondicional ao aparelho mental e não é uma questão perene. Então, a solitude, ela pode ser aplicada por qualquer pessoa, sempre que a pessoa quiser usá-la. E se for uma pessoa que gosta de usar. Pessoas reservadas gostam de usar muita solitude. Pessoas que praticam muita meditação gostam de usar a solitude. Pessoas que são muito autossuficientes, mentalmente falando, e são muito resolvidas, elas com elas mesmas, autoindependentes, também gostam de usar a solitude. Então, são pessoas que não dão satisfação, são pessoas que vivem a sua vida sem importunar a vida dos outros e, principalmente, sem se deixar abater pelos fatores externos. Então, geralmente, uma pessoa que pratica a solitude, raramente ela é influenciada negativamente pelo estresse, né? Lembrando que o estresse é sempre um elemento que vem meio externo para o meio interno. Então, são duas questões completamente diferentes. Uma antagonista da outra e são duas situações opostas, aonde a tristeza acompanha a solidão e revela ali uma fraqueza emocional da pessoa, revela até em certas situações um transtorno de dependência, um transtorno de carência. Então, a pessoa não consegue ficar sozinha. É diferente da solitude. A solitude, a pessoa quer ficar sozinha. Quando a gente fala em solidão, é importante a gente entender o porquê que as pessoas estão sozinhas. Pode também ter uma opção de ficar só, de ser uma pessoa solitária e você não tem nenhum transtorno mental, você não tem nenhum transtorno de depressão, você não tem nenhuma patologia emocional. É uma escolha sua, que aí é diferente da solitude. Você não está solitária por causa da solitude, você está solitária por uma opção e não para refletir. A solitude, ela significa apenas para você refletir e meditar, ou você trabalhar, fazer alguma coisa pontual ali. Estar solitário pode também ser uma opção, além das questões de transtornos mentais, que podem ser também completamente descartadas. Nós sabemos que devido à estrutura da nossa sociedade altamente patriarcal e machista, muitas mulheres sofrem pressão por várias instituições e da sociedade para se comprometerem e se casarem. E o psicólogo, o doutor Alexander Bess, destaca quais são os prejuízos e faz a sua análise sobre esse fenômeno comportamental. Hoje em dia a gente está no século XXI. Quando nós estávamos no século XXI, muitas coisas mudaram, muitas coisas evoluíram, que bom, né? Entre aspas, que bom. Eu fico muito contente com isso, especialmente o olhar para a mulher. A pressão social de casamento, da pessoa, da mulher, de estar com alguém, ela não é uma pressão muito social, ela é uma pressão muito mais religiosa e familiar, né? Isso não envolva setores da sociedade, mas apenas para famílias muito céticas, no ponto de vista familiar mesmo, e para famílias que têm uma estrutura religiosa muito cética, independente da religião, seja ela qual for, existe essa pressão. A mulher, na realidade, hoje, ela tem uma independência muito maior, ela tem uma independência muito grande, então ela não é mais obrigada a casar, né? As mulheres que não têm esse tipo de pressão, seja ela familiar ou seja ela religiosa, aí sim elas denotam, provavelmente, quando há uma necessidade muito grande em casar para não ficar sozinha, as causas mais prováveis podem ser um transtorno de carência ou um transtorno de dependência. Mas isso vai de mulher a mulher. Nós temos hoje mulheres incríveis, que têm ocupações incríveis, encargos incríveis e têm uma autossuficiência e uma autoindependência muito grande. O que vai diferenciar uma mulher da outra é justamente o seu processo de criação. Como é que foi o processo de criação dessa mulher? Foi uma mulher que teve um processo onde facilitou ela ter uma autoestima, ela teve uma família que a apoiasse, uma família que realmente colaborasse com seus desejos, com seus planos, ela teve um lar sadio, mentalmente sadio, desprovido de discussões, desprovido de brigas, né? De conflitos. Então, esse tipo de mulher que teve esse tipo de enraizamento familiar da sua criação, vai ser uma mulher que não vai ter sentimentos de solidão e nem vai ter transtornos de carência, muito menos transtornos de dependência emocional. Por quê? Porque ela tem o poder, né? Da sua fortaleza interna. Então, é esse poder da sua fortaleza interna que vai realmente fazer com que essa mulher seja uma mulher diferenciada e não se sinta pressionada. Agora, uma mulher que foi tolida, uma mulher que foi criada para casar, seja por orientações religiosas, céticas ou severas, religiosas severas, ou seja por orientações familiares também, severas. Essa mulher, além de ela ser infeliz, mesmo na constituição de um casamento, ela vai se sentir só. Eu acho que existe uma máxima de psicologia que fala o seguinte, a pior solidão que existe é a solidão a dois, porque você está com alguém e ao mesmo tempo você não está com essa pessoa. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos ali averiguar os sentimentos e ver o que pode ser feito. São sentimentos, então tem que ser tratados e analisados e diagnosticados para que cada pessoa possa ter o seu destino ali melhorado através do trabalho de psicoterapia. É verdade que há momentos na vida em que sentimos uma enorme solidão, mas há também momentos em que nos sentimos bem em ficar sozinhos, isso acontece com todos. E todos temos diferentes momentos da vida para desfrutarmos da solidão e da solitude. E enquanto no português solidão e solitude derivam de uma mesma palavra, em relação aos sentimentos, a solidão e a solitude são completamente opostos. Enquanto um é estar sozinho e se sentir solitário, mesmo rodeado de familiares, amigos e pessoas queridos, que é a solidão, a solitude é o prazer de estar consigo mesmo, é sentir-se bem mesmo estando sozinho. E nem todas as pessoas têm vivência com a solitude. Muitas vezes isso é um empecilho para encontrar relacionamentos. E o doutor ainda destaca, é melhor estar sozinho do que em má companhia. E nenhuma companhia pode ser boa se a pessoa não tiver autoconhecimento e amor próprio. Por isso, ele explica a importância de se ter equilíbrio em uma relação a dois. Personalidades muito severas, muito duras, personalidades que não são maleáveis, que não têm o componente da elasticidade emocional, por assim se dizer, são personalidades céticas que são muito difíceis de se encaixar. Personalidades maleáveis que não têm o elemento da rigidez e têm o elemento da adaptação emocional, da adaptação relacional, aí sim se encontram numa tranquilidade maior e vão conseguir realmente ali desenvolver suas relações, seus relacionamentos a dois com uma facilidade maior, não tendo evidentemente nem problemas e muito menos acarretando os prejuízos que esses problemas eventualmente podem trazer. Geralmente, quando não existe uma obrigação, seja ela de cunho familiar ou seja ela de cunho até religioso e voltando sempre, quando a gente fala em cunho familiar e religioso, a gente volta para o aspecto social. O que acontece? A pessoa obrigada está numa relação. Em pleno século XXI, isso ainda acontece. Na realidade brasileira, é claro que acontece muito menos, mas numa realidade oriental, arábica, por exemplo, esquece porque até hoje existem os casamentos arrumados e aquela coisa toda que não cabe aqui na nossa sociedade. Mas pessoas inflexíveis, elas são um caso apária no próprio relacionamento. Então elas são pessoas que elas se auto isolam do relacionamento porque um relacionamento tem que ser democrático e nunca ditatorial. Porém, não havendo essas restrições sociais e familiares, usualmente as pessoas que são inflexíveis, elas nem entram num relacionamento. Elas preferem ficar sozinhas, porque aí sim, aí não é uma questão de solidão, aí é uma questão de ser solitário. E a pessoa ser solitária e escolher ter sido solteira vai ser benéfico para ela. Aí a gente não está falando aqui em problemas ou em prejuízo. Pelo contrário, aqui a gente está falando em ganhos. Existem pessoas psicologicamente falando ou até psiquiatricamente falando, que são sintomas diferenciados, mas ambos funcionam, que não são pessoas dadas ao casamento, não tem essa estrutura conjugal. Esse tipo de pessoa não casa. E justamente, esse tipo de pessoa já apresenta naturalmente uma inflexibilidade. E são opostos muito distintos, porque não há diálogo. Não existe casamento sem diálogo. O diálogo não é conversar como foi seu dia, não, não é isso. É um diálogo pontual, mas profundo, presente no dia a dia. Então esse tipo de pessoa, ela não se relaciona. Não tem como ela se relacionar, ela não consegue. Então, para ela, o benefício é estar solitária. E assim, ela entende que ela tem uma liberdade maior. Já uma pessoa que tem uma tendência matrimonial natural, ela vai entender que ela também é livre, só que ela vai estar livre numa relação onde ela não se sente presa. Esse que é o grande diferencial. Aí entra uma outra máxima de psicologia, que diz que liberdade conjugal não é libertinagem sexual. Então tem muita diferença. Existem também pessoas que têm um caráter, que não têm caráter, que são totalmente desprovidas de caráter, que não são idôneas conjugalmente falando. Então são pessoas que não se associam matrimonialmente. Esse tipo de pessoa não dá para realmente ser envolvida numa relação, porque essa relação vai ser prejudicial para ela. Aí ela vai entrar num outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento da relação a dois. Então, salvo os casos que as pessoas não podem se reparar por causa de questões da família, ou questões religiosas, ou até questões econômicas mesmo, que prendem muitos casais, esse tipo de pessoa vai sofrer muito. E aí ela vai viver mais um conflito do que realmente um benefício, porque não vai existir união no casamento. Vai ser uma relação vazia, uma relação oca. E esse tipo de relação é completamente diferente. Já as pessoas que optam por ficarem sozinhas, automaticamente têm uma certa inflexibilidade e justamente, além de ter essa certa inflexibilidade e não ter uma tendência a casar, essas pessoas vão se sentir muito mais livres estando solitárias. Então acho que isso é muito importante também a gente estar falando. Aprender a lidar com a solidão e vivenciar de uma forma proveitosa a solitude é fundamental para viver uma vida mais equilibrada emocionalmente, por consequência e uma saúde física estável. Será que eu consigo viver bem comigo mesmo? Eu me sinto sozinho mesmo estando rodeado de pessoas? O dia dos solteiros pode ser uma data para levar a sério essa reflexão. E o psicólogo Alexander Bess esclarece como atingir a autossatisfação, para encontrar em sua própria companhia o equilíbrio. Quando a gente fala em autorealização e insatisfação, é importante a gente identificar que existe o aspecto profissional, o aspecto econômico, o aspecto pessoal, o aspecto físico, psicológico e o conjugal. Então um pode influenciar no outro. Então você pode estar muito bem economicamente, pode não estar bem na relação, você pode estar muito bem na relação e não estar bem economicamente. Então a satisfação pessoal e a autorealização, ela depende de toda a junção desses fatores, isso é muito importante. Mas para que tudo isso tenha um start, ou seja, tenha um início, a pessoa vai ter que ter uma estrutura de autoestima muito elevada e vai ter que ter realmente uma estrutura do seu conceito de autoimagem muito positivo. Senão realmente nunca haverá nem a autorealização e nem a satisfação. Então, a partir do momento que a pessoa já tem a sua autossatisfação, a sua autorealização, ela pessoal, que é o primeiro fato, ela vai poder ter outras autorealizações e buscar a satisfação em outros campos da vida dela, como a própria profissão, como o próprio dinheiro, como a própria relação, como o seu próprio corpo, como o seu próprio aspecto emocional, mas principalmente com a sua própria relação. Não há como uma relação a dois ser efetivada sem que o elemento da individualidade esteja centrado e esteja realmente obtido uma fortaleza pessoal muito grande. Agora, mesmo pessoas que estejam plenamente realizadas e plenamente satisfeitas, elas não precisam, elas não buscam um outro relacionamento. Hoje em dia é muito comum você ter pessoas que são, que têm um casamento, cada um mora numa casa, enfim. Então você tem estruturas diferenciadas de matrimônios hoje, que não dá para a gente falar que é certo ou errado, mas dá para nós falarmos que são estruturas matrimoniais diferenciadas, onde cada um vai saber que realmente é importante para ela mesmo, para ela ou para ele mesmo. Então a autossatisfação, a autorealização, primeiro tem que vir do processo interno para o meio externo, não ao contrário. A partir do momento que toda essa autorealização e toda a satisfação possa partir do meio interno para o externo, a pessoa vai estar começando realmente a poder se posicionar ela com ela mesma, no seu eu interno, na sua atmosfera, na sua própria balança. Então isso é muito importante. Agora, algumas pessoas conseguem ter essa consciência normal, sem problema nenhum, porque elas sabem o que elas querem, não tem conflitos. Já não tendo conflito é uma grande coisa. Uma pessoa que vive sob estresse constante, sob conflito constante, vai ser muito difícil buscar a satisfação pessoal e a autorealização. E aí talvez precise de uma ajuda profissional. Outras pessoas não precisam dessa ajuda profissional, porque já tem todos os elementos necessários para que esse processo mental, pessoal, psicológico possa ser colocado em prática e ter um dia a dia mais tranquilo. Evidentemente, turbulências sempre vão existir. As pessoas estando solteiras ou casadas, sempre vai virar turbulência. O importante é como a pessoa vai lidar com essa turbulência na sua vida. O que ela pode fazer para que essa turbulência possa ser menos atribuída a ela, que ela possa sentir menos impacto em relação a todos esses conflitos que existem. Tendo menos turbulência, a pessoa tendo uma estrutura maior de personalidade, ela consegue sobreviver a tudo isso estando mais inteira, porque ela vai ter mais veemência com o pessoal para responder a tudo isso. Você já viu que estar sozinho não é motivo de desesperança. E quando não estamos em relacionamentos amorosos, é que podemos enxergar nossas prioridades e produzir mudanças profundas e positivas em nossas vidas. Apesar de todas as brincadeiras e memes, aproveite e comemore a solitude. edição de texto Bruna Calhau, edição de áudio Hélio Júnior.